Música Se mudar e privatizar, sumaré vai parar, sumaré vai parar Mas se o povo se unir, mas se o povo se unir, a China vai cair Ficou a presidência, chegou a polícia, chegou a violência Ficou a presidência, chegou a polícia, chegou a violência Vem a dor e papelão, você tem medo da população O que já seguiu, é a pior câmara do Brasil Vem, vem, vem a Cristina Vem, vem, vem a Cristina Quem tá aí, tá achando que tá faltando algo em Sumaré Não é problema dos funcionários, o problema é da administração, da prefeitura Que tá tirando o maquinário, tirando o instrumento de trabalho dos trabalhadores Os trabalhadores estão tendo que trabalhar de domingo a domingo Pra conseguir suprir um pouco de ar E queremos deixar um recado aqui, que não adianta vereadores Só porque não teve a primeira sessão do ano que nos ameaça Essa aqui é uma caminhada pelo direito da água Pelo direito do meio público Quando entra um político corrupto Ele olha pra prefeitura e já vê logo o sessão Já vê logo um jeito de ganhar dinheiro em cima do povo Em cima do direito da população Nós estamos na rua pra protestar contra isso E você morador que quer uma cidade melhor, uma cidade de qualidade Se junta a gente, vem pra cá defender o seu direito A gente não tem concurso público na cidade faz quantos anos para o DAE? Porque a maioria dos cargos do DAE é simplesmente cabide de emprego Com certeza, foi a vitória do povo hoje Amanhã vai ser maior, amanhã vai ser maior, amanhã vai ser maior E aí